Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a média móvel de 200 períodos, a poderosa. Então a gente vai ver aqui a importância dessa média, por que que tanta gente usa e qual é a principal, ou pelo menos as duas principais funções de uma média móvel plotada num gráfico de um trader ou investidor. Então eu vou dar essa aula toda aqui usando a plataforma Existation 5 da XTB, tá? Vou deixar até o link na descrição, porque aqui tem todos os mercados. Então como vocês podem ver, a gente tem aqui os pares de moeda, a gente tem aqui índices. Então tem Europa, Ásia Pacífico, a gente tem commodities, tem até Bitcoin aqui pra você operar. Então pessoal, vou dar os exemplos aqui pra gente ver que a média móvel, independente do ativo e do tempo gráfico, ela vai estar facilitando aí a gente a enxergar a tendência. Então já tô dando um spoiler da função principal aí da média móvel. Então pessoal, primeiro eu vou inserir aqui a média móvel, então venho aqui em indicadores, vou botar SMA, Simple Moving Average, então média móvel simples é a mesma que a média móvel aritmética. Se eu usasse uma média móvel exponencial, ela ia estar dando mais peso pra períodos mais recentes. Então a média móvel de 200 tá pegando 200 candles anteriores. Então se a gente pega uma média móvel exponencial, ela vai estar cada candle, quanto mais perto ele tiver, né, mais recente for esse candle, mais peso ele vai estar tendo no cálculo dessa média. Quando a gente pega a média móvel aritmética, a gente não tem essa ponderação. Então a gente tá pegando ali os 200 períodos anteriores. Então pessoal, Simple Moving Average, tá, é nessa que a gente vai, vou colocar aqui 200 períodos, tá, baseado em fechamento, beleza? Então a maioria das médias que no trade a gente usa é a de fechamento. Vai ter alguns casos, né, por exemplo, em nuvens de Timoco, o pessoal usa ali média móvel, que é calculada por máxima, por mínima, mas aqui a gente vai usar por fechamento aritmética. O resto é mais uma questão aí de estética, tá? Então vou pegar essa média, eu sempre coloco ela laranja, tá? Por que sempre coloco laranja? Porque eu sempre coloco a média de 20 em azul. Então se um dia eu chegar e colocar aqui, inverter as cores, isso vai estar trazendo um ruído ali pra minha análise, porque eu já tô acostumado a ver a média móvel de 200 é a laranja. A média móvel azul vai ser a de 20. Então escolha uma cor pra cada média que você usar e mantenha. Então visibilidade, tá? Então você pode botar pra ela aparecer só em algum período. Olha que interessante. Então eu posso botar a média móvel de 200 pra aparecer só nos 5 minutos. Você já vai entender por que isso. Mas aqui eu vou manter tudo, tá? Mas depois eu vou explicar essa questão que é muito interessante, tá? Então apliquei, tô aqui com a média móvel de 200, tá? Eu tô aqui no Euro USD no gráfico diário, pessoal. Então vamos entender o seguinte. Essa média, ela tá representando bem a tendência? Então o pessoal pergunta qual é a melhor média móvel pra utilizar. A melhor média móvel é a que melhor representa a tendência. Aqui a gente vai dar uma aula em cima da média de 200, até porque ela é uma média já consagrada no mercado. E o que isso importa? Isso importa que tem HFTs que são programados ali em cima de média de 200. Existem grandes operadores que vão estar realizando ou vão estar entrando numa posição em cima da média móvel de 200. Ela já ficou uma média famosa no mercado. Então você vai ver o preço reagir mais a ela do que é uma média móvel de 174 períodos. Então, pessoal, aqui a média móvel de 200. Como vocês podem ver, nesse momento aqui do mercado, nesse momento, o preço reagiu bem a ela, tá vendo? Ele vem aqui, toca, aqui passou um pouco, mas foi um falso sinal. Foi aqui uma bull trap. E aí o preço voltou abaixo dela. Nesse momento que a tendência adquire uma inclinação maior, ela começa a ficar um pouco atrasada. Tá vendo que durante os pullbacks, o preço nem toca nessa média. E nessa tendência de baixa, também, ó. Ela tá muito distante. Então, você só tem que ponderar aí se pra determinado ativo, pra determinado tempo gráfico que você tá operando, se essa média vai tá te ajudando, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. A média móvel de 200, a maioria dos mercados, você vai ver respeitando muito, como nesse momento aqui. Então, o euro, o USD, né, particularmente quando eu tô gravando isso daqui, pessoal, a gente tá em agosto de 2022. Então, há mais de 20 anos, a gente não vê o euro ali na paridade com o dólar. Foi até abaixo, né? Então, ficou valendo menos do que o dólar, momentaneamente, ali, o euro. Isso não acontece há 20 anos. Você vai ver sempre ela sendo muito respeitada, a não ser em momentos de exagero dos mercados. Eu fiz todo um livro, né, eu desenvolvi um e-book. Um dos capítulos do meu e-book, eu falo sobre a média móvel de 200, tá? E como utilizar ela, alinhando ali tempos gráficos de 5 e 1 hora. E é realmente, assim, uma das viradas de chave é quando você entende que a média móvel de 200 períodos vai tá te facilitando a enxergar o tempo maior. Ou seja, o trader, né, a maioria dos traders vão trabalhar com tempo menor e tempo maior. A gente tem que estar atento a várias tendências, não só a tendência daquele tempo gráfico que a gente tá operando. Então, a gente coloca uma média móvel de 200 no gráfico, ela vai tá ajudando a gente a entender isso. Entender como que o fractal maior do que aquele que a gente tá operando, como ele está, em qual tendência ele tá. Tendência de alta, tendência de baixa. Então, pessoal, aqui no capítulo 5 do meu livro, né, que eu lancei tem pouco tempo, que todos os exemplos foram dados em cima da plataforma da X-Station 5, tá? Então, aqui, olha só como eu começo falando. A média móvel é a melhor amiga do trader seguidor de tendência. Do cara que faz scalp, eu não sei. Sei nem por que que tá fazendo scalp se é mais fácil operar tendência. Então, brincadeiras à parte, pessoal. Ela é a melhor amiga, a média móvel, não a de 200 necessariamente, mas ela é a melhor amiga do trader seguidor de tendência. Porque ela vai tá suavizando os ruídos. Então, a gente vê que o mercado, olha só, voltando aqui pro gráfico, ó. A gente vê aqui claramente que a gente tá numa tendência de baixa, tá? Nesse euro SD. Só que o que que acontece? Durante essa tendência de baixa, a gente vê movimentos corretivos dessa tendência. Então, isso daqui, toda essa alta do preço, muita gente se engana achando que agora reverteu. Só que a média de 200, ela suaviza a tendência. Então, apesar dessas altas do preço, por que não vai cair em linha reta o mercado? Então, apesar dessas altas do preço, você vê que a média móvel de 200 tá curvada pra baixo, mostrando pra gente que a tendência é de baixa. Ela tá suavizando ruídos. Então, a média móvel, uma das principais funções dela é suavizar os ruídos e melhor representar a tendência em andamento. Só que o que que acontece, pessoal? Se eu puser aqui, por exemplo, ó. Vou botar aqui, essa minha de novo. Vou botar média de 8, tá? Média de 8, vou botar uma outra cor aqui, vou botar verde, tá? Média de 8. Percebe como ela vai muito rente ao preço. Vai muito rente. Então, a gente vai ter mais falso sinal. Quanto menor for o período da média, mais sinal falso a gente vai ter. Você fala, ah, então é melhor botar uma média de 300, uma média de 500 períodos. Não, porque ela vai ficar muito distante do preço, muito atrasada. Então, você tá vendo que a média de 200 tem esses momentos de toque do preço. Só que se a gente tivesse com uma média de 500, ela ia estar muito longe. Ela ia estar muito atrasada. Então, pessoal, vamos entender que a gente tem que ponderar sempre. Pode ter mais ruídos quando é uma média muito curta, mas se for uma média muito distante, vai estar muito atrasada. Então, a média de 200, na maioria dos operacionais de tendência, vai estar lá, não para ser usada da forma que a média de 8 e a média de 20 são usadas. Ela vai estar lá para representar a tendência do tempo maior. Então, vamos olhar aqui rapidinho, ó, de volta ao meu livro. Então, ela suaviza a tendência, filtrando ruídos. Uma das utilidades da média móvel no operacional de tendência é ajudar o trader a enxergar a tendência predominante, apesar do zigue-zague do mercado. Outra função é que as médias móveis são níveis dinâmicos de suporte e resistência. Então, como assim nível dinâmico? É para falar bonitinho? Não é? É porque a gente tem níveis horizontais de preço, por exemplo, um suporte mesmo ali, uma resistência. Pode ser até um nível de Fibonacci, que funciona como uma resistência, como um suporte. Mas a gente tem esse suporte que ele vai mudando. Por que ele vai mudando? Porque se a média móvel está pegando 200 candles anteriores, no momento que fecha esse candle e abre o candle seguinte, ela vai estar excluindo lá da outra ponta um dado desse cálculo da média. Então, ela vai excluir o dado lá da outra ponta e vai acrescentar o dado mais recente. Então, é por isso que a média móvel não vai estar horizontal no gráfico. Ela vai estar sempre mudando ali, porque vai saindo dado e entrando dado. Por isso que ela é móvel. O maluco é bravo. Então, o preço tende a retornar à média. Tá, pessoal? Então, vamos entender o seguinte. Se ela funciona como um nível dinâmico de suporte e resistência e o preço tende a retornar à média, o que acontece? Quando a gente observa o preço muito afastado dela, por exemplo, nesse momento aqui, a gente estava muito afastado. Você não pode falar, não, a tendência é de baixa, então vou entrar vendido nesse ponto aqui. Não pode, porque você ia passar muito calor e ela foi aonde? Foi bem próxima à média de 200. Então, não tocou pelo aquilo que eu falei no início do vídeo. A gente está num momento aqui de muita inclinação nessa tendência de baixa. É um momento atípico. Mas a média móvel, ela ajudou a gente a o quê? A ver que estava esticado. Então, em momentos que está muito distante da média, não vale a pena entrar. Nesse momento aqui, o preço estava relativamente mais próximo à média do que nesse momento aqui. Então, você pegar aqui uma condição de venda mais próxima à média é muito melhor do que quando o preço estiver excessivamente distante. Então, percebam, pessoal, todos esses momentos aqui, esses fundos do mercado, esses fundos, é o momento em que o preço estava mais distante da média móvel de 200. Quanto mais distante estiver da média móvel de 200, pior para você abrir uma posição vendida, com ela lá em cima. E quanto mais distante estiver da média, com a média lá embaixo, pior é para abrir uma posição comprado. Então, a média móvel, o pessoal acha que você só usa assim, começa a chegar perto da média, aí você vai e vende. Isso funciona mesmo, porque a gente está falando ali que ela é um nível dinâmico de suporte e resistência. Então, você pode fazer uma entrada na venda quando o preço está vindo lá de baixo e toca a média que estava acima dele. Pode ser usado, mas não é a única forma. Ela também é usada para você ponderar quando o preço está muito distante. Esse momento aqui, extremamente distante da média. Mas agora chegou a hora de entregar o ouro. Então, pessoal, continuando aqui, descendo aqui no meu livro, o que eu vou mostrar para vocês? Uma sacada muito importante, muito importante. Percebam que aqui eu estou no gráfico de uma hora, uma hora do áudio USD, e aqui no gráfico de cinco minutos. Então, você percebe que esse pivô que está sendo armado no gráfico de uma hora, ele está sendo armado acima da média móvel de 20 períodos do gráfico de uma hora. Mas no gráfico de cinco minutos, percebe? Como a gente tem aqui, essa média aqui, que é a média de 200 do gráfico de cinco minutos. Então, eu não precisaria nem trocar de tempo gráfico, nem ficar com a tela repartida ao meio para olhar os cinco minutos e uma hora. Tempo menor, tempo maior. O que eu poderia fazer? Que é uma das melhores funções, se não a melhor função da média móvel de 200, que é você conseguir enxergar, só olhando o gráfico de cinco minutos, com a média móvel de 200, você consegue saber que o gráfico de uma hora está armando um pivô acima da média móvel de 20. O que significa que tem um grande potencial de armar ali um pivô que vai se confirmar e vai engatar a tendência de alta. Porque quando o pivô de alta arma abaixo da média de 20, a gente já sabe que a maioria vai falhar. A gente tem estatísticas que vão te mostrar isso. Então, pessoal, olha só que maneiro, tá? Isso daqui eu recomendo muito, gente. De verdade, eu sou suspeito para falar porque é o meu livro, mas eu recomendo muito. Vocês têm que ler essa parte aqui do alinhamento de médias móveis, do alinhamento de tempos gráficos de cinco minutos com uma hora, utilizando a média móvel de 200 para representar onde está o tempo maior, se ele está numa tendência de alta, tendência de baixa. Então, pessoal, essa corretora aqui, que é de mercados internacionais, que você tem Forex, tem um monte de índice internacional, tem até Vietnã para você operar aqui, China, tem tudo que você imaginar que tem nessa plataforma. Eles cederam aqui, permitindo que eu utilizasse no meu livro os exemplos. Então, vou deixar aqui o link deles, o link da corretora, o link desse meu livro também, para quem quiser baixar, quem quiser entender, tá? Lembrando que é de graça o volume 1 do meu livro, tá? Você pode baixar agora, você vai conseguir ler aí muita coisa, tá? Se você gostar, você adquire o volume 2, mas não deixe de abrir conta na XTB, porque aqui você vai ter acesso a todos os mercados e aos principais indicadores que você consegue inserir ali no seu gráfico para realizar as operações. E também não se esquece de deixar um like no vídeo. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.